Senhores deputados, senhoras deputadas, No dia 5 de novembro de 2015, portanto há quatro meses, o Brasil e o mundo viram-se diante da maior tragédia ambiental do planeta. Eu já vim há muito tempo alertando para o comportamento antiético de empresas que poluem nosso meio ambiente, ainda só negam impostos, dentre elas a Vale, que é a dona da Samarco. Quatro dias depois do rompimento da barragem, em Mariana, fiz um discurso nesta tribuna defendendo perempitoriamente a prisão dos diretores da Samarco como única forma de se apurar a sua responsabilidade na condução do assunto. Dado o imediatismo, o ineditismo do acontecimento próprio da autoridade, ficaram, em princípio, sem saber como agir em relação à reparação dos danos e a responsabilidade da empresa. Enquanto isso, senhor presidente, a Samarco ganhava tempo para fazer o que, agora, se sabe que ela realmente fez. Por solidariedade, a sociedade estava se mobilizando para socorrer as pessoas afetadas pelas consequências daquelas irresponsabilidades trágicas, quando eu discursei aqui nesta tribuna para defender que, em vez da população e do poder público que tinha que estar à frente de amenizar as consequências dessa tragédia, era a Samarco. Não precisava nem de inquérito para apurar. Todos sabíamos que a Samarco era a única responsável pela tragédia por falta de controle nas suas barragens sob sua responsabilidade. E, por ser um episódio que transcende os limites estaduais, apelei ao Ministério Público Federal para que entrasse imediatamente em ação e colocasse, não os diretores dessa empresa, responsáveis na cadeia. Situações como essa somente se resolvem com cadeia, para que essa quadrilha de empresários irresponsáveis que destrói a vida de pessoas. Quanto ao tempo, o Rio vai demorar para recuperar a sua vida, se é que algum dia vai se recuperar. Hoje, quatro meses depois, em Colatina, a população ainda não tem confiança de usar a água do SAI, captada no Rio Doce, e distribui depois de tratada. Foi naquela ocasião, no dia 9 de novembro de 2016, que propus aqui neste plenário a criação de uma comissão de representação de deputados para acompanhar as consequências do mar de lama da Samarco e da Vale sobre a população capixaba na área de abrangência do Rio Doce. Foi um momento extremamente importante, porque marcou um posicionamento desta Casa e, embora eu tenha sido proponente, abdiquei de presidir a comissão e indiquei o deputado da Vitória. Senhoras e senhores deputados, numa reunião nesta Casa, neguei-me a sentar-se à mesa dos representantes dessa empresa assassina. Muita gente veio falar comigo pedindo para que eu amenizasse o tom dos meus discursos contra a Samarco, mas eu não me calei. Não precisou muito tempo para que viesse à tona as provas de que eu estava certo quando pedi a prisão dos diretores dessa empresa, que matou toda a vida do longo do Rio Doce e na sua foz de regência. Ficaram falando não, não precisa prender os diretores, precisava sim. A prisão preventiva, um instrumento legal para evitar que os denunciados interfiram na produção das provas ou constranjam testemunhas. É por isso que a Operação Lava Jato está sendo bem sucedida, através do trabalho harmonioso do Ministério Público e da Justiça Federal e do juiz Sérgio Moro. Está colocando na cadeia preventivamente aqueles contra os quais há indicações de que delapidaram o dinheiro dos brasileiros, especialmente da Petrobras. A única forma, deputado da Vitória, de se resolver o problema da Samaco era prender a diretoria. E nós, quando falamos aqui, ficamos sendo chamados, até por alguns, de estar fantasiando, de estar querendo tirar proveito político. Mas a Lava Jato só dá certo porque o juiz Sérgio Moro prende e evita que quem estava solto possa interferir na prova. E a Samaco mostrou isso agora, a Polícia Federal mostrou que os diretores da Samaco, os soltos, eles manipularam e conseguiram enganar até a Polícia Federal ao fazer desmanchar as provas que condenavam a empresa pela responsabilidade do ato que praticaram. Conselho da Vossa Excelência. Rapidamente, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo discurso, que sempre esteve atento a esse fato desde o início do acidente. E, em gênero, número e grau, eu concordo e somo com Vossa Excelência. Porque foi o meu discurso de ontem, não existe um outro instrumento, a não ser cadeia, para que realmente se apure com imparcialidade esse crime ambiental cometido pela empresa Samaco. E a Justiça pecou ao não tomar essa providência porque a diretoria é solta. Manipularam toda a prova e agora vai ter dificuldade de fazer comprovação para poder receber os danos causados e para poder punir uma empresa que matou várias pessoas que ainda não se sabe o número correto lá em Mariana e continua ainda, até hoje, tornando o Rio Doce inviável diante da irresponsabilidade dessa empresa. Senhor presidente, eu quero considerar meu discurso lido, porque são de 11 laudas, e eu gostaria que considerasse ele todo lido.